E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. De hoje vamos trazer novidades, vamos falar sobre novos produtos de Dungeons & Dragons que passaram pelo procedimento de classificação indicativa, né? Que poderão ser lançados no futuro aqui no Brasil, né? Mas antes de qualquer coisa, nós somos um canal que fala de RPGs de mesa. E se você achar esse vídeo interessante, se você eventualmente põe o conteúdo que a gente trouxer aqui, dá aquele joinha, né? Que nos ajuda bastante. E se você não for inscrito no canal, se inscreva. Nós temos vídeos às vezes às quartas-feiras, à noite, mas todo sábado à tarde temos vídeo novo. Também temos lives de Baldur's Gate, jogo eletrônico, baseado em AD&D, segunda edição, às sextas-feiras à noite e aos sábados à noite. Também jogamos Never Internet, que é um jogo eletrônico baseado em Dungeons & Dragons, terceira edição. Beleza? Também nos sigam nas nossas redes sociais. Quem nos segue lá no Twitter viu esse conteúdo, ficou sabendo dessas notícias. Primeiro, vou falar aqui as explicações de praxe quando a gente vai falar desses vídeos de publicações de classificação indicativa. Todos os livros de RPG que são lançados aqui no Brasil, pelo menos a maioria, eles devem passar pelo procedimento de classificação indicativa, no qual os servidores do Ministério da Justiça avaliam o texto dos livros para informar para a qualidade aquele RPG é mais adequado. Nós explicamos esse procedimento em um vídeo bem antigo aqui do canal, que está aqui no card. E caso vocês tenham interesse, a gente pode fazer um vídeo exclusivo sobre este tema. Contudo, é importante falar que nem sempre, quando o livro é submetido à classificação indicativa, significa que ele vai ser lançado logo, ou mesmo que seja lançado. Tem muitos livros que foram submetidos à classificação indicativa, ISBN e muitos outros procedimentos padrão de publicação, mas que nunca foram lançados. A gente pode até falar um pouco a respeito disso depois, caso vocês queiram. Nesse ponto, apenas o texto do livro pode estar pronto, significa que o livro esteja completamente pronto. Nesse caso que a gente vai falar desses livros aqui, o texto está traduzido para o português, com certeza. E até mesmo pode haver situações em que o livro pode estar praticamente pronto, só aguardando a classificação indicativa para colocar a etiquetinha lá na quarta capa do livro e mandar imprimir. O primeiro material que a gente vai falar, ele não pegou classificação indicativa tão... pegou, foi recente, mas não foi esse mês, né? Foi, na realidade, foi no mês passado. Só que a gente estava esperando ter mais material para poder fazer o vídeo, mas no nosso Twitter, assim que a gente viu, a gente colocou lá. Esse primeiro material é a caixa, a nova caixa básica de Dungeons & Dragons, o kit introdutório, lançado recentemente nos Estados Unidos, com o nome original de Dragons of Stormwreck Island. Aquela que nós já falamos neste vídeo aqui, que está no card. No anúncio que a Wizards fez, né? A Wizards of Coast fez aqui no Brasil, em que assumiria as publicações de D&D, já havia sido informado que este produto seria lançado aqui no Brasil. Este é um kit introdutório, bastante similar ao Star T7, que já falamos aqui neste card. Que traz um conjunto de dados, um livro de regras básicas, uma aventura, que é a Dragões da Ilha da Tempestade, que vai ser o nome em português da caixa, além de fichas de personagens. Uma das coisas que chamam a atenção neste kit, são as ilustrações contendo personagens do desenho Caverno Dragão. Vai ficar passando aqui enquanto eu falo. Só que isso, na realidade, é um problema do produto. Estava lendo e assistindo resenhas de pessoas que receberam as suas caixas nesses últimos dias. Elas falaram exatamente isso. Que o produto não traz a possibilidade de você jogar com os personagens do desenho animado Caverno Dragão. Apesar de ter na caixa as ilustrações, ser propagandeado durante esse período de pré-venda, que teria alguma coisa relacionada. Inclusive, até miniaturas, duas linhas de miniaturas da WizKids foram lançadas, foram entrar em pré-venda, com as fisionomias dos personagens e também com as imagens dos personagens, semelhante a que tem as ilustrações na caixa. Só que o problema é que as fichas de personagem que acompanham o produto são de personagens genéricos. Nada a ver com os do desenho animado. Inclusive, nem dá pra você fazer de conta que são os personagens do desenho animado. Completamente diferente. O que tem gerado, assim, nas resenhas que a gente tem lido, né, e nos textos que a gente tem visto, os vídeos de resenha também, e os textos nos fóruns gringos, tem gerado muita frustração. Justamente assim, porque foi vendida, o produto foi vendido com uma coisa e chegou em outra. Eu tenho certeza que quando essa caixa for lançada aqui no Brasil, vai gerar cheadeira. Vai gerar uma cheadeira grande com relação a isso. Mas, assim, a gente vai tentar trazer esse produto. Ele tá sendo vendido, por enquanto, acho que até o mês de outubro, ele vai estar sendo vendido exclusivamente na Target. E aí tá tendo certa dificuldade pra conseguir comprar esse produto aqui e trazer pro Brasil. Mas a gente vai esperar chegar, pelo menos, na Amazon. Se é que não for lançado aqui no Brasil antes, mas estando disponível na Amazon, a gente vai trazer. A portaria de classificação indicativa da caixa foi publicada no Diário Oficial do dia 4 de setembro de 2022. Ele pegou a classificação indicativa de não recomendado para menores de 12 anos. Por enquanto, a gente não tem previsão de lançamento ou de preço aqui no Brasil. Também tivemos, né, nessa leva de classificação indicativa, uma aventura, que foi a Maravilhas Além do Luz de Bruxa. Que no original é um nome difícil, que é... Esses livros desse vídeo aqui só tem nome difícil. Que é The Wild Beyond the Witchlight. Espero que tenha dito certo. Ela é uma aventura que leva os personagens dos jogadores do primeiro ao oitavo nível e que se passa na Feywild. Além da aventura em si, o livro também é uma espécie de suplemento que apresenta a Feywild. Traz mais opções como novos antecedentes e raças para os personagens dos jogadores. Ela promete ser bem adaptável para ser usada em qualquer cenário de campanha. E também tem algo que, pessoalmente, eu considero muito interessante. Que é uma tendência até nas aventuras mais recentes lançadas para a D&D e também para outros sistemas. Que são... Que todos os encontros, né, podem ser resolvidos sem necessidade de combate. É uma aventura que foi lançada ano passado nos Estados Unidos. Parece ser bem interessante. Esse Luz da Bruxa é um circo faérico que fica passando entre os planos e tudo mais. É uma aventura bem legal. Traz um alore bem interessante. Traz personagens incônicos também de D&D. É uma aventura bem interessante. Eu estava lendo a respeito dela e bem elogiada. A classificação indicativa do livro é não recomendada para menores de 12 anos por conter violência. Se bem que você não precisa usar violência na aventura. Sendo que a portaria de classificação indicativa foi publicada em Diário Oficial da União no dia 3 de 8 de 2022. Por enquanto, também não temos previsão de lançamento ou preço aqui no Brasil. Por enquanto, são essas as novidades para esse momento. Caso tenha achado esse vídeo interessante, clica no joinha, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com algum coleguinha que possa se interessar por este conteúdo. Lembrando que estas novidades saíram primeiro lá no nosso Twitter. Então nos sigam lá nas nossas redes sociais, caçando aqui embaixo. E eu espero que este vídeo tenha sido interessante para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.